Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher. Seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Esse é o dia que o Senhor Jesus fez. Nos alegremos nele. Eu sou Tereza Gomes e, mais uma vez, é um grande prazer entrar aí na sua casa e você seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Hoje nós vamos falar sobre emagrecer de forma saudável. Eu acho que toda mulher quer saber esse segredo, né? Pra conversar comigo hoje, eu tenho Natália Eudes, que é nutricionista, clínica e esportiva. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tereza, pelo convite. Estar mais uma vez aqui no Espaço. Espero que a gente consiga ajudar aí as amigas de casa com dicas em relação à saúde, aos cuidados de saúde. Porque emagrecer, em primeiro lugar, é uma questão de saúde, né? A gente buscar uma prevenção integrada através da nossa alimentação. Também. Obrigada, Natália. Eu tenho o Fábio Magalhães, coach de emagrecimento e uma história de vida aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo espaço. E na música, Paola Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tereza. Sempre um prazer estar aqui. Lembrando também, você que está em casa, que o Espaço Feminino é o que é porque você participa, porque você assiste, porque você faz parte da nossa história. Mande e-mail pra gente, sua sugestão de tema, sua sugestão de artesanato, de culinária, de matéria. Enfim, você manda no Espaço Feminino. Se ele é diversificado hoje, é porque você que está aí em casa, nos dá essa moral, participa do programa com a gente. O nosso e-mail é espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. O nosso site é www.boasnovas.tv. E o nosso telefone de contato é código 2121126222. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, temos um canal no YouTube, youtube.com barra boasnovas oficial. Lá daqui a pouco você encontra esse programa Espaço Feminino, bem como todos os outros e qualquer programa da grade da Boas Novas. Se você mora fora do Brasil, por família, enfim, você deve estar assistindo a Boas Novas pela internet, seja muito bem-vindo. Também temos um aplicativo para iOS ou Android, procure lá Boas Novas, lá você pode ouvir as nossas rádios, pode assistir a nossa televisão. Enfim, não tem desculpa para não participar do Espaço Feminino. Eu acho que já deu tempo daquela mulherada falar, olha, hoje o Espaço Feminino é sobre emagrecer saudável. Chamou a vizinha, chamou a irmã, chamou a filha, chamou todo mundo para aceitar e aprender. Porque eu acho que magra ou não, toda mulher sempre quer emagrecer, né? Precisando ou não, toda mulher sempre quer emagrecer. E não é receita de bolo, mas se a gente trouxe o tema para cá, então quer dizer que existe uma maneira, é verdade? Com certeza, né? Então, Tereza, assim, a gente vê que hoje todo estilo de vida, principalmente para quem mora em grandes cidades, leva a uma condição onde a gente observa que a maioria das pessoas vai acumulando peso, né? Então, a gente observa que a vida fica mais sedentária, diversos fatores no dia a dia, dentro de casa, no trabalho e fora de casa, até mesmo no lazer, né? Você vê que, assim, antigamente as crianças brincavam ao ar livre, hoje a gente tem, assim, atividades de entretenimento onde as crianças ficam muito paradinhas, muito quietinhas. Isso acontece não só com as crianças, mas com os adultos também, né? Então, assim, atividades de lazer, de entretenimento, indoor, ou seja, dentro do shopping, dentro do play, dentro de locais confinados, fechados. E dentro de casa também, é o controle remoto, não preciso mais levantar para poder trocar o canal. Então, hoje as pessoas têm acumulado tanto um gasto calórico menor por essa vida que tende a ser mais sedentária, e a alimentação, um descuido em relação a como selecionar os alimentos, né? Porque a gente perdeu um pouco, assim, essa característica de, eu vou buscar comer alimentos nutritivos. Acho que começa ainda de perder o hábito de, vou buscar cozinhar a minha comida, né? Eu acho que já começou por aí o problema. Com certeza. Essa questão de cozinhar faz muita diferença, né? Então, você começa a ter alimentos que não foram preparados no lar, alimentos que foram ultraprocessados, né? Hoje a gente tem um conceito que é indicado pelo Ministério da Saúde, que a gente usa também no consultório para tratamento de emagrecimento, que é a característica do alimento e quais tipos de alimentos vão fazer parte, de vez em quando, ou no dia a dia da pessoa. Esses alimentos ultraprocessados, que são os industrializados, caixinhas, saquinhos, pacotinhos, latinhas, são os alimentos que têm muito açúcar, né? Açúcar, gordura, sódio. São os três fatores que quando a gente fala de emagrecimento a gente tem que pensar, né? Açúcar, açúcar refinado, açúcar branco, gordura, e a gordura mais tóxica é a gordura trans, a gordura vegetal hidrogenada, e sódio, o sódio é um elemento que não tem calorias, mas hoje na nutrição moderna a gente não conta calorias, e o sódio, apesar de não ter calorias, é um fator que é muito relacionado com a obesidade, com o sobrepeso. Inchaços, né? Retenções de líquido. Aprendendo, né? Já vi um monte de coisa. Eu acho que a gente pode aí contribuir com vários fatores. A gente pensa na vida moderna, aí a gente logo diz, não faço mais exercício, é sempre uma desculpa, né? Não faço mais exercício porque tenho que trabalhar mais, não tenho tempo, ou não saio mais porque no meu tempo a brincadeira era na rua, ainda, ainda. Não saio mais na rua porque está perigoso sair na rua, não saio mais porque isso, isso, aquilo, e aí acaba que tudo é uma desculpa para ficar parado, né? E o que eu achei interessante é que no meu tempo, por exemplo, o videogame, além de ser muito caro e de difícil acesso, era uma coisa que, uma das poucas coisas que se fazia sentado. E a coisa está chegando num nível tão extremo que o barato agora é fazer videogame e que a gente se mexa para tentar dar uma quebrada, né? E perdendo um pouquinho, né? Eu acho que não só dessa vontade de se mexer, mas muitos dos benefícios que isso traz para a gente também, né? A gente esquece, não quer mais se mexer, prefere ficar em casa, tá, 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 tá. Quando vê, está depressivo, está ansioso, está obeso e está de um jeito que não dá mais para reverter, né? É, com certeza. E isso não é só com adultos, não, né? A gente vê crianças também já no estágio de obesidade, né? Eu, pelo menos, conheço muitas crianças que estão assim por falta de exercício, não saem mais para brincar, tá, tá difícil, né? É, o negócio tá feio. A gente tem aqui uma história de vida muito boa do Fábio, mas antes da gente aprender e escutar o que ele tem para dizer para a gente, eu queria ouvir uma música da Paola, música Novo Som do CD Sonhos Perfeitos. Vamos lá. Um novo som, uma nova melodia de amor e paz, de adoração a Ti, Senhor. Quero entregar no Teu altar, com sacrifício de louvor. Minha alma suspira e desfalece pelos Teus atos, pela Sua casa, Deus. Não me deixe sem Tua presença, o meu coração está guardado em Ti. Tu és meu tesouro, tu és o meu bem maior, sem te sei que perdido estou. Tu és meu estilo de vida, minha porção, minha herança estou, Jesus. Um novo som, uma nova melodia de amor e paz, de adoração a Ti, Senhor. Quero entregar no Teu altar, com sacrifício de louvor. Minha alma suspira e desfalece pelos Teus atos, pela Sua casa, Deus. Tu és meu tesouro, tu és o meu bem maior, sem te sei que perdido estou. Tu és meu estilo de vida, minha porção, minha herança estou, Jesus. Tu és meu tesouro, tu és o meu bem maior, sem te sei que perdido estou. Tu és meu estilo de vida, minha porção, minha herança estou, Jesus. Minha herança estou, Jesus. Tu és minha herança, tu és meu tesouro, meu bem maior. Tu és meu tesouro, meu bem maior, sem te sei que perdido estou. Tu és meu estilo de vida, minha porção, minha herança estou, Jesus. Tu és meu tesouro, tu és o meu bem maior, sem te sei que perdido estou. Tu és meu estilo de vida, minha porção, minha herança estou, Jesus. Tu és meu tesouro, tu és meu tesouro, meu bem maior, sem te sei que perdido estou. Estamos de volta com o Espaço Feminino, terminamos num tom muito bom aí, boa música, animada. E hoje estamos falando sobre emagrecer de forma saudável. E eu quero que você pegue esse assunto e encare ele como a gente encarou esse final de bloco aí, de maneira alegre, que de um jeito ou de outro vai ser difícil. Mas se você encarar aí de um jeito leve, de um jeito gostoso, se torna um pouquinho mais prazeroso, não é verdade? E hoje, se você ligou a sua TV agora, eu tenho aqui para conversar comigo a Natália Eudes, o Fábio Magalhães e na música Paola Carla. Terminamos o bloco deixando aí em aberto a história do Fábio, porque se você olha esse corpinho fino aí, não é bem assim que aconteceu. Fábio, abre o seu coração, porque tem um monte de mulher aí querendo saber qual é a sua receita. Bom, por mais de 20 anos eu travei uma briga contra a balança, eu tinha 104 quilos, pegue 73 a 3 anos e meio, perdi 31 quilos. E para quem está fora do peso, a primeira dica é, antes de fazer o certo, vai descobrir o porquê você está fazendo errado. Toma consciência do porquê você chegou dessa forma. Em linhas gerais, eu passo por, parto princípio de dois pontos bem importantes. Um é a falta de consciência alimentar, que aí é um trabalho precioso e fundamental do nutricionista. Com o plano alimentar mais correto para aquela pessoa, para aquele objetivo. Então, vá descobrir o que você está fazendo de errado com relação à sua alimentação. Outra, pegando um gancho do bloco anterior, é a questão do ritmo de vida. Nós vivemos, a meu ver, cada vez mais num ritmo mais desequilibrado. E faz muito sentido para mim que todo excesso esconde uma falta. Então, às vezes você tem uma pessoa, eu vejo isso, já tem vários casos com os meus coaches, que às vezes a pessoa está fora do peso por um casamento infeliz, ou por uma relação de desequilíbrio com o trabalho, e por aí vai. Então, a gente puxa do... Exatamente. A gente puxa para o consciente o que está acontecendo. E o que você fez, então, para perder isso tudo, minha filha? Não é só perder, é perder e manter, né? É. Com os problemas aí. É, falando de comportamento, né? Um dia eu olhei para o espelho e falei, chega, não dá mais para ver você. Você merece uma versão melhor. Olhei para trás, olhei para a minha história e eu falei, eu não estou gostando da história que eu estou contando. E a obesidade não é sentença de vida. Eu nunca fui gordo, eu estive gordo. E não sou magro, eu estou magro. E esse corpo depende do estímulo. Como tudo na vida, não basta conquistar. O importante é manter, né? Vale para o amor, vale para o peso, saúde, vale para o teu emprego. Então, dieta não é algo pontual na tua vida. Eu acho que a forma de se relacionar com o alimento é uma forma de se prestigiar. Tem uma frase que eu uso muito, que disciplina é liberdade. Então, eu, através da minha disciplina, eu me libertei de muita coisa que não valia a pena. Em questão de qualidade de vida, o que mudou na tua vida depois que tu perdeu aí? 31 quilos, gente. 31 quilos. É, vou falar das coisas menos previsíveis e mais sutis. Sim. Um amarrado, um tênis, uma ausência de incômodo de colocar um cinto de segurança, o rolar na cama. Tudo muda. O suor, a forma com que você se gosta. Eu lembro que... Autoestima, né? Autoestima. Para mim, autoestima é o combustível da vida, né? Você não tem... Autoestima vai muito além do que você vê no espelho, né? É, autoestima de você olhar, ver quem você era, ver quem você é e fala assim, se eu fui capaz de mudar radicalmente essa área da minha vida, vou replicar isso em outras. Então, me fortaleceu por inteiro. Eu costumo dizer que a mudança do Fábio, a mudança externa, é... Talvez seja mais perceptível num primeiro momento, mas faz parte de um conjunto muito maior do que isso. Foi na essência. Legal, legal. Mulher, se o Fábio pode, isso quer dizer que qualquer uma de nós podemos, né? 31 quilos. Eu quero que você dê uma olhada nessa foto aí, o antes do Fábio e o depois. Fábio, explique-se aí. Só você mesmo. Então, disciplina, conexão com propósito, com valores. É impressionante que eu olho essas... A primeira vez, quando eu fiz essas fotos, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não sabia que dava para construir um resultado dessa forma, né? E uma coisa interessante, Fábio, é que os pacientes, eles me relatam... Quando conquistam esse resultado positivo, né? Essa perda de peso, a gente demora um pouquinho para reassociar a nossa nova imagem corporal, né? E é muito gostoso isso. Eu lembro de uma paciente que me relatou que foi comprar uma roupa e chegou na loja e pediu um manequim. E a vendedora olhou e falou, não, mas você não veste isso. Eu vou te trazer aqui um outro número, um número menor e ela, será, foi, experimentou, ficou toda feliz. Então, assim, essa questão da autoestima, do âmbito de saúde é muito profundo, né? Porque a gente sabe hoje de tantas doenças que estão relacionadas com a dor na alma, com desequilíbrio mental e como o nosso corpo somatiza isso, os nossos órgãos, né? Principalmente o fígado, o intestino, como os nossos órgãos somatizam emoções ruins que a gente vai armazenando e isso depois se converte numa doença mesmo do nosso corpo, né? Natália, eu acho interessante aqui a gente frisar que todo esse tempo que o Fábio está contando a história dele, ele conta dieta, ele conta foco, ele conta determinação, ele conta que isso deve ser uma coisa que a gente leve pro resto da vida e em nenhum momento ele falou sobre intervenções cirúrgicas. Então, o emagrecimento dele foi com dieta, exercício físico, vontade e não com intervenções cirúrgicas e você pode ver pelas fotos que o corpo dele se adaptou super bem, não teve que fazer mais de uma intervenção cirúrgica pra conseguir o que ele queria e eu queria que a Natália falasse também junto com o Fábio um pouco sobre essa cirurgia. Eu vejo que ela está entrando um pouquinho mais na moda, não sei se é porque aparentemente parece ser mais fácil, né? Pra emagrecer e o que vocês acham, o que vocês têm a falar sobre a cirurgia? É, então, Tereza, assim, a cirurgia bariátrica hoje é a única cirurgia que a gente tem voltada para tratamento de obesidade. A gente tem outras intervenções cirúrgicas, lipoaspiração, abdômenplastia, são cirurgias reparadoras. Isso é muito importante, né? Em um bom cirurgião, um cirurgião ético, quando ele avalia o paciente, ele vai observar se aquela pessoa, ela já emagreceu e ela vai fazer o procedimento pra uma reparação ou se ela está buscando através daquele procedimento algo que aquele procedimento não pode oferecer, né? A cirurgia bariátrica é um procedimento cirúrgico indicado pra tratar a obesidade. Entretanto, todo o protocolo pré e pós-operatório visa, saindo da parte clínica, né? Falando da parte comportamental, que é o que o Fábio trouxe, é muito legal. É muito importante, assim, o cirurgião, ele não abre a cabeça do paciente, ele abre a barriga. Interessante, bacana. Então, se a pessoa não tiver todo um processo de consciência, de mudança comportamental, a cirurgia vai ser totalmente ineficaz. A gente vê, por exemplo, na foto do Fábio, antes e depois, que é visível que ele fortaleceu a massa muscular dele, não sei se ele conseguiu esse acompanhamento de quantos quilos de massa muscular você ganhou, quantos quilos de gordura você perdeu. Mas a massa muscular é muito importante na manutenção. A pessoa que consegue, durante o processo de emagrecimento, simultaneamente, diminuir o índice de gordura e ganhar índice de massa muscular através de uma atividade física, através de alimentos, né? É o ideal, porque às vezes a pessoa vai engordando porque ela está com o metabolismo lento. O metabolismo lento vai trabalhando ali igual uma lesma, igual uma câmera lenta. Muita calma. Muita calma, quer dizer, a pessoa come um bombom, é como se ela tivesse ingerido 10. O corpo dela não vai reagir para um bombom, vai reagir para 10. E isso causa um impacto hormonal no organismo muito diferente de uma pessoa que tem um metabolismo ativo, porque pratica atividade física, porque tem um contexto geral de uma alimentação balanceada. Essa pessoa, quando comer um bombom, ela vai comer um bombom e o corpo dela vai reagir para um bombom. E ponto, né? Não é um terror, falar, nossa, eu vou começar a fazer o acompanhamento com a nutricionista, nunca mais eu vou poder comer um bombom. Não, eu só quero que meu paciente coma um bombom e o corpo dele reaja para um bombom, não como se fosse em 10. Porque aí realmente a pessoa está num processo de círculo vicioso. Vai engordando, o metabolismo fica mais lento, engorda mais, fica mais lento. Quando a gente ganha massa muscular, através de alimentos que estimulam o ganho de massa muscular, zinco, proteínas específicas, glutamina, que é um suplemento que geralmente eu utilizo, fortalece a imunidade, a massa muscular. Aí você percebe que a pessoa emagrece com saúde, que ela fica bonita, né? Você olha para o Fábio, ele tem cara de saúde, né? E você vê algumas pessoas que, assim, perdem muito e ficaram de doença, né? Eu achei engraçado que eu olhei a foto do antes e depois do Fábio, para mim parecia outra pessoa, assim. O aspecto, o rosto, o corpo, parecia completamente outra pessoa. Impressionante isso. Eu queria te perguntar, Fábio, se quando você deu aquele basta e foi atrás de ajuda, se não te ofereceram uma bariátrica, se não deu vontade de fazer para ser mais rápido? Porque a inércia é grande, né? Na hora que tu olha aquele desafio ali e a gente sabe que não é fácil. O sacrifício é grande. Às vezes dá vontade de voltar a comer aquele tanto, aquelas coisas gostosas. e saber que tem aquele negócio assim, ah, isso aqui é mais rápido, é mais fácil. Não te deu vontade? Vontade é coisa que dá e passa. Legal. E a vontade que estava no meu coração durante todo esse processo era viver uma vida diferente. Eu estava muito conectado aos meus valores e ao meu propósito. Não cheguei a cogitar bariátrica, não. Mas entre os meus coaches eu vibro quando entra alguém no consultório falando, olha, está aqui, já aconteceu, né? Estão aqui todos os meus exames para operar, mas eu não quero operar. E olha, se você não quer, então não opere. Legal. Porque as pessoas às vezes olham para a bariátrica como um atalho, né? Então, ah, eu não consigo emagrecer. Você já deu o melhor estímulo? Então, ninguém diz que sim. Então, vamos tentar todos os caminhos até cogitar essa possibilidade. Por quê? Eu, particularmente, assim, a cirurgia, uma cirurgia tem risco, como qualquer outra, né? Eu conheço uma pessoa que foi para fazer bariátrica e ficou na mesa. Então, você quer? Vale a pena. Tem vários casos, assim. Tem vários casos, assim, de... Perder a tua vida. É, óbito perioperatório. É um procedimento de altíssimo risco. Risco, né? Conheço pessoas que perderam 15, 20, 30 quilos, depois voltou 40. Porque não mexeu no comportamento. É, o que eu acho interessante da gente ter consciência quanto à bariátrica, é que ela é um... eu acho ela mais extrema do que o método normal. Porque é um dia que tu está comendo tudo que tu quer, outro dia tu tem que passar num pós-operatório, ah, é liquidozinho, nada assim. Eu acho que é uma agressão tão, 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 tão extrema e repentina que até quando vale a pena? Eu acho que é gradual, com exercício, dieta, é tão mais fácil, entendeu? Que não se torna um atalho à bariátrica. Na verdade, isso é uma coisa interessante que eu percebo com os pacientes. Não são dois caminhos. Porque se a pessoa faz a cirurgia bariátrica e ela continuar comendo o que ela comia antes, e isso não é impossível com a cirurgia. Isso é possível. Por exemplo, a pessoa que faz a cirurgia, ela era compulsiva por chocolate. Se ela bater uma barra de chocolate no liquidificador com leite, o cérebro dela, intoxicado, vai assimilar que aquilo ali, ela está mantendo o hábito compulsivo que ela tinha e fisiologicamente a cirurgia não impede isso. É, o que eu estou tentando conscientizar a pessoa que está em casa é porque a gente não tem muita informação sobre bariátrica. A gente acha que a gente vai lá, vai fazer uma cirurgia, vai acordar magra, vai bater e vai ter que comer de novo, que está tudo resolvido. E eu queria que vocês falassem um pouco dessas consequências exatamente para a pessoa pensar duas, três vezes antes de cogitar a bariátrica. Primeiro que é líquido, né? Depois, eu não sei como é a dieta pós-operatória, que práticas que tem que ter depois disso, porque, enfim, você é nutricionista, vai saber falar mais. Mas como isso é choque mesmo, de realidade para a pessoa, e às vezes a gente não sabe. A gente pensa que é só fazer a cirurgia e está resolvido, e depois pode comer, e depois pode tudo, né? É, não, na verdade, assim, depende muito da técnica cirúrgica que é utilizada. E existem técnicas cirúrgicas diferentes, e isso vai gerar um pós-operatório nutricional distinto. Mas, assim, realmente, em termos de alimentação, a privação alimentar no pós-operatório imediato, ela é muito intensa, então, assim, é o tipo que a pessoa tem que levar a garrafinha térmica com sopinha para qualquer lugar que vá. É como se fosse uma alimentação de bebê, né? Quer dizer, você não pode chegar com um bebê de cinco meses e entrar numa lanchonete e pegar alguma coisa para aquele bebê. Você vai levar de casa tudo. E a pessoa que faz a cirurgia bariátrica no pós-operatório é imediato, ela vai passar por esse processo. Por quanto tempo, mais ou menos, é essa... É, depende muito da técnica cirúrgica. As mais invasivas, a gente tem aí uma restrição intensa até o sexto mês pós-cirúrgico. Gente, seis meses de dieta e exercício? Sim, com certeza, com certeza, sem dúvida. E juntando isso que você disse com o que o Fábio disse, é aquele negócio. Se você usava comida para compensar uma outra falta, não resolveu a outra falta, vai e faz uma bariátrica e tem que ficar seis meses comendo sopinha, o problema vai virar muito maior, né? Vai estourar lá na frente. É, o foco emocional. Você já via um desequilíbrio. Por isso que o correto é a pessoa que vai submeter a cirurgia bariátrica passar por uma avaliação nesse âmbito comportamental, emocional, porque às vezes o profissional da equipe vai detectar que aquela pessoa nem tem condições emocionais de passar por esse processo, né? Então, realmente, assim, a gente olhando para a parte de alimentação, atividade física, há algum tempo atrás eu ouvi até mesmo de médicos assim, não, Natália, mas é impossível. Hoje a gente vê como os nutricionistas estão atuando nessa área de emagrecimento, dieta e exercício com bons resultados, né? Você vê que o paciente, assim, eu tenho diversos pacientes, assim, centenas de pacientes que tiveram êxito a longo prazo, perderam, manteram e levam hoje uma vida normal, né? Legal isso dizer a longo prazo, não é uma coisa rápida e quando é rápido, normalmente a gente vê que do mesmo jeito que perde rápido, volta rápido. O emagrecimento saudável é aquele que é a longo prazo, como a gente vê aí o Fábio, três anos e meio já com 31 quilos a menos. Eu vou chamar uma música da Paola, Sonhos Perfeitos, e já, já, depois da música, vamos para o break e voltamos com mais Espaço Feminino. Embora eu tenha, sim, sim, embora eu seja tudo o que construir, o especial está em O essencial está em Ti, o essencial está em Ti, e é isso que me torna feliz, feliz Os sonhos não morrem, mesmo que eu adormeça, tão sempre são os meios, pra que eles aconteçam Vou te dar o meu coração, vou te dar o meu coração, pra viver na Tua dimensão, não fui gerado pra sonhar em vão Vem substituir os sonhos guardados no peito, só o Senhor tem o melhor pra mim Vem substituir os sonhos guardados no peito, só o Senhor tem o melhor pra mim Vem substituir os planos que a vida traçou no seu jeito, mas somente os céus são os perfeitos Vem substituir os sonhos guardados no peito, só o Senhor tem o melhor pra mim Vem substituir os sonhos guardados no peito, só o Senhor tem o melhor pra mim Vem substituir os sonhos guardados no peito, só o Senhor tem o melhor pra mim Vem substituir os sonhos guardados no peito, só o Senhor tem o melhor pra mim Vou te dar o meu coração Pra viver na tua dimensão Não fui gerado pra sonhar em vão Vem substituir Meus sonhos guardados no peito Só o Senhor tem o melhor pra mim Vem substituir Os planos que a vida traçou do seu jeito Não somente os céus são os perfeitos Vem substituir Senhor te dou o todo direito Vem substituir Os sonhos guardados no peito Já o Senhor tem o melhor pra mim Vem substituir Os planos que a vida traçou do seu jeito Não somente os céus são os perfeitos Vem substituir Se o Senhor tem o melhor pra mim Rápido e suas consequências E eu quero pegar esse gancho e pedir também pra vocês dois falarem sobre essas dietas aí Que a gente compra em revistas por 4 reais E prometem milagres E é muito bom falar isso do ponto de vista nutricional E de alguém que teve que intervir de maneira mais drástica e conseguiu de maneira saudável Vamos lá Então Tereza, assim A gente vê hoje as pessoas Realmente a obesidade e o sobrepeso É uma epidemia no Brasil, né No mundo já, né Exatamente Assim, na verdade Aqui no Brasil A gente tem 51% da população brasileira Apresentando sobrepeso ou obesidade Gente, isso é um absurdo Então, assim Um em cada dois brasileiros Apresentam sobrepeso ou obesidade E isso, na verdade, tem uma repercussão Em termos de autoestima Mas também tem uma repercussão Em termos de saúde pública Porque a gente tem um gasto com média e alta complexidade A gente sabe que, por exemplo, infarto, derrame Primeiro fator é a obesidade E câncer, né Na verdade, assim Hoje o Inca está trabalhando muito nessa área Em relação a conscientizar as pessoas De que a população, né De que uma população obesa É uma população que tem mais câncer Então, dentro do Inca, hoje A gente tem um departamento De prevenção E, assim, 90% das ações Desse departamento de prevenção do Inca Focam em obesidade Tamanha a importância Quer dizer, uma pessoa obesa Ela tem mais risco de ter vários tipos de câncer Eu acho que, antes de você continuar Natália, então Que a gente deve conscientizar as pessoas Que estão em casa E me corrija se eu estiver errado Que obesidade é uma doença A gente deve considerar como uma doença grave, né Porque, enfim, pode acarretar muitas doenças aí Como você está falando A diferença, até entrando na questão das dietas da moda É que a obesidade é uma doença diferente das outras Eu tenho sinusite, eu vou ao médico Ele vai me passar um remédio E eu vou ficar boa O tratamento da sinusite é passivo Eu tenho remédio E o remédio é o agente de cura Na obesidade, o mesmo agente que causou a doença Será o agente de cura Que é a comida A gente se cura da obesidade com comida Não com remédio Então, eu também já fui obesa Sou ex-obesa E eu me curei da obesidade com comida Então, depois vamos escutar a história da Natália E, assim, é muito importante as pessoas Daí, assim, as pessoas ficam um pouco perdidas Em relação à informação, né Quer dizer, eu não posso recorrer a um medicamento Para emagrecer Porque o medicamento não traz um efeito A médio e longo prazo E aí, eu vou usar comida para emagrecer Como? A gente vê realmente hoje, assim Disseminou, assim, diversas dietas restritivas A dieta restritiva é um meio Aparentemente mais fácil Onde as pessoas, assim, enxergam uma luz Fala, bom, como que eu vou, então, emagrecer? Eu tenho que cortar alimentos Na maioria A maioria das pessoas pensa dessa maneira E aí, buscam uma restrição Essas dietas da moda Todas elas trabalham com listas de restrição E listas de permissão Então, é assim que as pessoas De uma maneira empírica Sem acompanhamento Vão buscar uma primeira ajuda, né? E no consultório eu atendo muitas pessoas Que, assim, fizeram dietas restritivas Dietas da moda E aí tem várias, né? Então, a gente tem agora Dieta do jejum intermitente Dieta low carb Eu ia te perguntar sobre isso Tem, assim, saltbite Ducan Enfim Dieta Atkins Diversas dietas Na verdade, na minha prática clínica O que eu faço? Eu uso o de melhor De cada uma Legal Porque algumas têm um fundamento positivo, né? Por exemplo, tem a dieta do ponto Z Que aqui no Brasil Ela não tomou muito Muito vulto Mas na década de 90 Foi uma dieta muito disseminada Nos Estados Unidos Que tem um ponto positivo Eles trabalham com equilíbrio hormonal Em cada refeição Ou seja, cada refeição Tem que receber uma proteína Um carboidrato Uma gordura Isso é muito bom Hoje eu uso com meus pacientes Óleo de coco Castanhas Abacate Azeite Coisas que antigamente a gente pensava Se eu quero emagrecer Eu tenho que tirar as gorduras Não Na verdade A gordura tem um efeito positivo No organismo De empoderamento sacietógeno Quer dizer Eu me sinto saciada Eu me sinto poderosa Eu falo Não Eu estou saciada Para que eu vou continuar beliscando? A gordura boa dá isso Então assim Tem a parte boa De cada uma dessas dietas da moda Só que na verdade A gente tem que trazer isso Para um plano alimentar Que o paciente Ele consiga seguir Porque ninguém vive de restrição Então é muito importante Que a pessoa assim Mude os hábitos alimentares Mas com uma visão De vida toda É Eu achei bacana você dizer isso É Natália De ser uma ex-obesa E agora eu vou puxar de ti Porque normalmente Eu não vou generalizar Homem perde peso Muito mais fácil Muito mais rápido Então pode ter Algumas mulheres olhando assim Ah Mas para ele perde rapidinho É mole Olha aqui gente Essa mulher Você perdeu quantos? 24 quilos de gordura E ganhei 8 quilos De massa muscular Como? Pelo amor de Deus Então na verdade Assim É A época da minha vida Que eu comecei a ganhar peso Foi uma época Que eu não estava morando No Rio de Janeiro É Eu tinha tido falecimento Da minha mãe Estava num processo Assim De relacionamento amoroso É Muito conturbado É A situação Que eu estava profissional Era uma situação Assim De muito desgaste Foi a época que eu fiz doutorado Coisa demais ao mesmo tempo Coisa demais ao mesmo tempo Então Na época eu estava fazendo doutorado Na USP Foi o ano que eu morei em São Paulo E assim Eu moro no Rio de Janeiro Nasci no Rio de Janeiro Mas assim Tanto São Paulo Como o Rio São grandes cidades Que levam a gente Uma Uma toxicidade Muito grande Então o período Que eu morei em São Paulo Foi um período muito ruim E na verdade Eu somatizei isso Na alimentação E assim Então culminou Com sedentarismo Uma alimentação Totalmente desajustada Em termos de organização E aí eu cheguei a 90 quilos Na verdade Assim A reversão desse processo Veio Dessa parte comportamental Em relação A organizar Cada Cada parte Cada esfera Da vida E realmente Assim Buscar Através da alimentação Um equilíbrio O equilíbrio Não é Restringir Hoje em dia Eu vou numa festa De aniversário Se eu for no seu aniversário Eu vou comer o bolo Do seu aniversário Mas talvez Eu não vou Assim Eu não vou comer Tudo que vai ser oferecido A mim Eu vou selecionar O que eu vou comer E é o que a gente faz No dia a dia Quer dizer Selecionar O que a gente come Não é deixar de comer Mas é assim Ter mais sabedoria Na hora de selecionar Ou Em vez de Assim Deixar de comer Eu sou um pouco disso Eu não deixo de comer Nada que eu gosto Porque depois vai ser pior Ficar com aquela vontade Lá Presa E quando volta Vem e chuta o balde Mas em vez de comer muito Come um pouco Até passou a vontade Parou Entendeu Tipo Resolve Mas sabe uma coisa Que é curioso É Eu hoje como Nossa 90% do que eu como hoje Era o que eu não comia A vida inteira E vice-versa Então Teu paladar muda muito Legal Então acaba que Mas é uma verdade É Muda Algumas coisas que tu achava Delicioso Tu prova hoje E diz É Então isso é importante Frisar Que não há sofrimento Porque as vezes a pessoa Em um exemplo Ah eu adoro pizza Aí você vai fazer dieta Obviamente você vai ficar Sem pizza E a pessoa acha Que vai viver Aquele desespero eterno Abstinência É uma fase de desmame Né Daqui a pouco Não vai ser tão importante Pra você Eu acho legal a gente falar também Que Que Emagrecer É questão de saúde Não é questão de estética Sim E que ao mesmo Do mesmo jeito E ela vai saber falar melhor Que engordar demais É perigoso Também Emagrecer demais Tem suas consequências Tão perigosas E difíceis Quanto né É com certeza Por isso que é importante Assim esse acompanhamento Com o profissional É Em relação A monitoramento clínico Quer dizer A gente acompanha No consultório Os pacientes No tratamento De emagrecimento É Com exames laboratoriais Onde a gente vai fazer Dosagens Coletas de urina De sangue De fezes Às vezes E nesses exames A gente consegue mapear Como estão as vitaminas Os minerais A parte imunológica Perfeito Pra que o emagrecimento Seja de qualidade É muito importante Que todos os exames Estejam melhorando Eu não posso ter um paciente Que tá no processo De emagrecimento E os exames Estão piorando Por exemplo A pessoa fala Caramba Natália Agora eu emagreci Tô me sentindo bem Mas quando eu fiz dieta Por conta própria Fiz uma dieta maluca Da revista Nossa Eu ficava gripada O tempo todo Eu fiquei doente Então as pessoas Associam a restrição alimentar A doença E eu sempre explico Que assim Quando a gente busca Alimentos mais saudáveis Quer dizer Eu vou buscar Emagrecer Bebendo água Comendo frutas Verduras Legumes Proteínas de boa qualidade Como ovos Peixes E frango Eu vou buscar Organizar Minha alimentação Comendo De 4 em 4 horas E com Opções de alimentos Ao meu alcance Que sejam saudáveis Você vai comer Mais nutrientes Mais proteínas Mais proteínas Mais fibras Então a tua imunidade Melhora A gente sabe Que o obeso Ele é Imunodeprimido A obesidade Causa uma imunodepressão Pela obesidade em si Porque as células De gordura Com excesso De acúmulo Elas realmente Levam ao desequilíbrio De citocinos No organismo Então o corpo Entra nessa imunodepressão E também Pelo tipo De alimentação Quer dizer Quando você estuda A alimentação De um obeso Tem um conceito Hoje que a gente fala Que é a fome oculta E a fome oculta É um fenômeno interessante O obeso Ele tem falta De vitaminas E minerais Porque ele come alimentos Com calorias vazias Ele não consegue No dia Alcançar o requerimento De ferro De vitamina C O corpo dele Tá em deficiência Ele vai buscar Toda vez que a gente Tem uma deficiência Nutricional O nosso corpo Dá um sinal De comer Falar Olha Se tá faltando A vitamina Então coma Que na hora Que você comer Você vai encontrar A vitamina E ela vai chegar Pro teu corpo Aí o obeso Sente fome Boquinha nervosa A famosa Boquinha nervosa Só que na hora De selecionar O que come O obeso Não vai ter sabedoria Então ele não vai Selecionar Aquele alimento Com aquela vitamina Que o corpo dele Tá em falta Como saber Qual é a que tá em falta Tem que ter Uma organização De alimentação Então a fome oculta É um fenômeno Relacionado A carência de vitaminas E minerais Antioxidantes Que retroalimenta A obesidade O obeso Ele vai comendo Mais E carência De vitaminas E aí continua Com o estímulo De apetite E é um círculo Vicioso Eu acho que Tudo que o obeso Sente Ele resolve com comida Tô me sentindo mal Acho que é fome Tô com sono Acho que é fome Tudo é fome E desconta nisso Eu queria saber Do Fábio rapidinho Se ele tinha Também da Natália Se vocês tinham Alguma doença Que é a obesidade Obesidade não Emagrecer Cuidar dela Do corpo Resolver Tipo Como pressão alta Ou diabetes Que as vezes Acontece Você tinha Alguma coisa assim Tinha crise De gastrite Frequentemente Eu não sei mais O que é isso Tem 4 anos Olha aí Acabou É porque o estômago É a bolsinha Que recebe Em primeiro lugar Os alimentos Então quando você Passa a comer alimentos Mais saudáveis O estômago Funciona super bem E você não? Não chegou nesse ponto? Não, então Na verdade eu cheguei A ter ovário micropolicístico E o ovário micropolicístico Ele tá diretamente Relacionado à alimentação E aí assim Hoje em dia Já não tenho mais nenhuma Aprendi essa Não imaginava Que essa seria Uma doença relatada E que teria a ver Com a obesidade Bacana Gente, a gente vai pro break O papo tá muito gostoso E já já a gente volta Com mais Espaço Feminino Voltando Já tendo que terminar Infelizmente O Espaço Feminino Eu vou abrir rapidinho O espaço aí Pra Natália e pro Fábio Darem considerações finais Porque já voou o nosso tempo O programa foi tão bom Que passou assim Ah, que bom, né? Eu agradeço o convite Pra estar aqui com vocês Tereza foi Foi muito bacana Compartilhar aí Com o pessoal em casa E assim Deixo como última mensagem Essa questão Realmente em relação A importância De buscar O estilo de vida Mais saudável Isso vai trazer Um resultado de emagrecimento Mas não só isso A gente vai conquistar Muita coisa boa Em termos de saúde De bem-estar De qualidade de vida Isso é muito importante Bom, obrigado pelo espaço E queria fechar Paola Carla Obrigada Eu que agradeço E até o próximo espaço Feminino Brilhante O teu amor por mim é tão grande A tua luz brilhou em mim Que não passe de mim Teu espírito Eu te quero em mim Senhor Governo a mim Pra tua glória Enche a minha vida Decidir por ti Decidir por ti Decidir por ti Fui transformado Remedio Curado Teu amor me resgatou Teu amor me libertou Que não passe de mim Que não passe de mim Que não passe de mim Teu espírito Eu te quero em mim Senhor Governo a mim Pra tua glória Enche a minha vida De ti, Senhor Eu me rendo E teu amor me resgatou Governo a mim Governo a mim Pra tua glória Enche a minha vida De ti, Senhor Eu me rendo E teu amor me resgatou Pra tua glória Governo a mim Governo a mim Pra tua glória Enche a minha vida Amém.